E aí pessoal, o January vai fazer as ondas de soltar o bicho. Valeu, mosquito. Valeu. Sim, rapaz, keep popping. Parabéns. Vamos pegar mais, hein? Agora que agora que é a hora, né? Agora que começou. É isso aí. Oi! É grande e doido. Tô vendo. Tô vendo. Olha lá, pessoal. Acabei de soltar o meu. É azul. Espera aí que eu vou te ajudar. Rapaziada, nem arrumei minhas coisas. Espera aí que eu vou aí. Olha, pessoal. Eu vi. Deu pra ver as costas dele. Olha o tamanho disso, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. É muito grande. Isso aqui eu não posso dar moleza. Meu Deus do céu. Caramba, velho. Vem ajudar eu no coador. Meu Deus. O mosquito com o lar é grande. Você viu a batida? Olha o tamanho, mosquito. Meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu tô gravando. Meu pai do céu. Que grande. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O tamanho do cucuruto, mosquito. Você é louco, bicho. Vai beirar um sessenta. Vai beirar um sessenta? Vai beirar um sessenta? Vai dar um sessenta. Vai beirar um sessenta? Vai dar um sessenta. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu. Ai meu Deus. Vai um pau aí cara. Puta merda. Vai mosquito. Vai mosquito. Vai mosquito. Não vai caber. Ai. Pega pelo rabo. Aí. Aí. Segura. Segura. Ah não. Não vai caber no coador não. Traz aqui. Traz aqui. Levanta. Levanta. Coa aí. Ele coa com tudo. Vai coa. Ai. Aí garoto. Ah. Ah. Jani. Ah. Cê é louco. Rapaz que alegria pessoal. Ah meu Deus. Olha só pessoal. Tá gravando. Acabei de soltar o meu. Puta merda cara. Cê viu que cacetada velho. Eu vi. As costas dele saiu pra fora. Isso aqui saiu pra fora. Meu Deus do céu. Que alegria. Olha como vaca. Meu Deus. Meu Deus. Não dá nada não. Vamos agora sim. Não faz. Vou jogar o cacete aqui. Ai. Cara do céu. Não ia sair não. Ia sair fácil não. Não. Cravou mesmo. Que lugar. Se não der 60 doido. Não. Se não der 60 eu vou te falar. Segura aí. Alicatinho. Rapaz calma aí. Que agora ele tá pego. O importante ele tá dentro com a dor. Cê é doido bicho. Deixa eu tirar. Cê é doido. 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 O tucunara é tão forte. Cê viu. Peguei na boca dele. Cravei o dedo. Mas não consegui segurar. Olha aqui. Olha isso pessoal. Olha isso. Acabei de tirar foto. Eu vou colocar o rabo na minha perna. Dá uma olhada. Filma aí. O rabo na minha perna. Olha. Tá dando sem ter. Quase na altura do meu olho. Tá passando um pouquinho. Pessoal. Olha isso pessoal. Janier. Olha aqui Janier. Olha o pescador. Tremendo também né. Cê é louco bicho. Boquinha fechada. Rabinho reto espalmado. 61 e meio pessoal. 61 e meio. Passando um pouco. Olha lá. Fecha bem a boca. Tá fechada. Tá encostadinha. Tá encostadinha. Boca encostadinha. Tá encostadinha. Olha aí. 62. 62. Nossa. Meu recorde de caiaque. Seu recorde. O maior tecido de 60. Vamos pesar ele aqui. Vamos ver. Cadê ele? Tá marcando aqui. É. 5 quilos pessoal. 4 quilos. Não. Aqui ó. 5 quilos pessoal. 5 quilos. Meu Deus do céu. Olha aí pessoal. Olha o 5 ali né. Olha lá onde parou o risco. 5 Janiar. Meu Deus do céu. Não? Não. Vamos aproximar o quilo. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.